P.E.M. Vou contratar sua posição. Muito bem. Alvos destruídos. Vant a caminho. Vant a caminho. Vant aguardando ordens. Vant aliado a caminho. ??? P.E.M. 2-2-1, combustível sair daí. Vant aderir. Vant a caminho. Vant a caminho. P.E.M. Cormigado. O que?! Espere pro, você? Helicóptero Stealth em espera Conversate Orbital aguardando ordens Dragonfire aliado despachado Helicóptero Stealth a caminho Estamos aguardando as ordens Estamos vencendo esta luta Bom trabalho Fante em espera Tchau.